Notícias ruins nos cercam todos os dias, nos jornais, noticiários, internet, na vida em geral, não é mesmo? Claro que esses acontecimentos precisam ser apresentados, mas também existem muitas notícias boas, ações, conquistas e correntes do bem pelo mundo que fazem a diferença. E o ano de 2018 está cheio delas, então, bora recordar como foi esse ano tão importante. Em janeiro, dois jovens brasileiros participaram do Fórum da Juventude da ONU em Nova Iorque. Lorena Vilas Boas, de Salvador, e Daniel Canabrava, do Distrito Federal, são ex-alunos do programa Embaixadores da Juventude, programa que capacita jovens em contextos de vulnerabilidade social. A dupla liderou uma atividade sobre mobilidade urbana na América Latina. O evento foi um dos mais importantes espaços de discussão do sistema ONU de temas relacionados à juventude. Mais de 500 defensores dos direitos dos jovens estiveram no encontro, que teve a participação também de ministros de governo e de oficiais das Nações Unidas. E após 60 anos, o segundo maior lixo do mundo é fechado. O lixão da Estrutural, localizado em Brasília, era o maior da América Latina e foi fechado no dia 20 de janeiro. Em 2016, mais de 830 mil toneladas foram aterradas. Lixo que provocava contaminação absurda no lençol freático e alertava para graves problemas ambientais. Em fevereiro, o país de Gales proibiu que animais participassem de apresentações em circo. A secretária das Relações Rurais de Gales decidiu adotar a mesma decisão que do Parlamento Escocês, que é de proibir que animais selvagens se apresentem. A Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade aos Animais luta por anos para que a medida seja implementada e disseram estar encantados com a notícia. E em março, um professor do Rio criou um projeto que ofereceu aulas gratuitas em uma praça no bairro de Botafogo. Olha que legal! O engenheiro Silvério da Silva, de 63 anos, resolveu compartilhar o seu conhecimento. Ele formou aí uma corrente do bem e criou o projeto Adote um Aluno. Na Praça Compositor Mauro Duarte, no bairro do Botafogo, ele se reuniu com outros cinco professores voluntários para ajudar alunos a aprender as disciplinas exatas, como matemática e física. E disseram que, com isso, pretendem fazer uma revolução na educação. E em abril, Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, ganhou o Prêmio Mundial de Varejo. E esse prêmio nunca havia sido entregue a um brasileiro. E a entrega aconteceu em Miami e levou em consideração inovações feitas no varejo e habilidades em administrar grandes redes varejistas. E que orgulho, hein, para nós brasileiros, não é mesmo? E em maio, um imigrante escalou um prédio para resgatar uma criança e ganhou cidadania francesa pelo ato. O imigrante malinês, de 22 anos, escalou quatro andares com as mãos na cidade de Paris para evitar a queda de um menino de quatro anos da sacada. E o vídeo que mostra o salvamento, esse vídeo, gente, viralizou na internet e fez o presidente liberar a cidadania para ele. Ai, muito mais que merecido, não é? E em junho, o Rio de Janeiro aprovou a lei que proíbe o uso de sacolinhas plásticas em supermercados. As sacolinhas ganharam prazo de 12 meses para serem substituídas por bolsas reutilizáveis. E com a medida, o Rio deixará de jogar na natureza 4 bilhões de sacolas plásticas por ano. Olha quanta coisa! Que notícia maravilhosa, não é? E também em junho, pela primeira vez, uma brasileira é eleita representante das pessoas com deficiência na ONU. A Mara Gabrilli, ela foi escolhida no dia 12 de junho em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E ela vai cumprir o mandato a partir do ano que vem, 2019, como perita do comitê. Há mais de 20 anos, Gabrilli ficou paraplégica em um acidente automobilístico. E desde então, atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E em julho, a ganhadora mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz, Malala Iusafani, ela visitou o Brasil e, num evento que aconteceu no auditório do Ibirapuera, a paquistanesa disse que quer melhorar a educação das regiões que mais precisam, como o Nordeste, e afirmou que a luta e o ativismo são capazes de promover mudanças. Com apenas 21 anos, Malala tocou o mundo e se tornou símbolo da luta pelo direito das meninas à educação, depois de sobreviver a um atentado cometido pelo Talibã. E pulando agora para o mês de agosto, o coach mais famoso do mundo, Tony Robbins, se apresentou em São Paulo. Conhecido por treinar personalidades como Bill Clinton, Nelson Mandela, Serena Williams e Oprah Winfrey, olha a carreira do cara, Robbins subiu ao palco da São Paulo Expo com o Dia Transformador, num mega evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E também em agosto, foi assinada a lei que proíbe a recusa de atendimento pelo SUS para moradores de rua. O Diário Oficial da União colocou em vigor a lei que assegura o atendimento no Sistema Único de Saúde em todo o Brasil para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social, mesmo que eles não apresentem comprovante de residência. Agora chegamos em setembro e já abrimos esse mês mostrando que aqui em São Paulo foi criado um projeto chamado Horta Urbana, que se propõe a ensinar moradores de rua a plantar e conseguir ter a sua própria renda, que é uma bela iniciativa da Arca, que mostramos aqui no programa Ressoar, inclusive. Também em setembro, um brasileiro com síndrome de Down foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo. O atleta Jorge Augusto Farias recebeu a carta de convocação da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais no dia 3 de setembro. Jorge é da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal e foi até Portugal vestir a camisa amarelinha. Ei, Jorgeão, quanto orgulho, hein? E chegando agora em outubro, olha outubro chegando, o operador de máquinas, Luciano Carvalho, sem dinheiro para comprar ou alugar uma fantasia para sua filha, sabe o que ele fez? Ele pediu sacolas plásticas em um supermercado e fez uma roupa de princesa para Samira. E a festa foi do Dia das Crianças no Centro de Educação Infantil em São Bento do Sul, em Santa Catarina. E com certeza emocionou os professores. E no dia seguinte, a dona de casa, Marisete de Fátima Nascimento, que é a mulher de Luciano e a mãe da Samira, teve uma bela surpresa. A equipe do supermercado entregou comida, roupas e brinquedos para toda a família. Ah, e para Samira chegou um presente especial. Uma verdadeira fantasia de princesa, com coroa e tudo. Ai, gente, Samira, você já é uma princesa e você tem um pai que é um príncipe, porque fez essa fantasia linda para você, viu? E em novembro, as escritoras Ana Paula Maia, Cristina Judá e Aline Bey foram as grandes vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura. E foi a primeira vez, desde 2013, ano que o prêmio foi criado, que três mulheres são agraciadas nas três categorias de premiação. Ainda em novembro, um implante elétrico desenvolvido na Suíça fez um homem com a paralisia voltar a andar. E após um acidente, David de 30 anos, chegou a escutar dos médicos que nunca mais andaria. Mas esta técnica inovadora conseguiu mudar o prognóstico e o implante colocado ao redor da medula espinhal dele estimulou impulsos, fazendo com que ele voltasse a caminhar. Sensacional, não é? E para fechar o ano, em dezembro, um Papai Noel aprendeu libras para atender crianças surdas. José Mário Graciano, de 69 anos, trabalha como Papai Noel em um shopping em São José dos Campos. E há quatro anos, ele parou e disse, não, eu vou estudar libras para que todas as crianças possam compreender. E a ideia surgiu depois de um encontro com duas meninas gêmeas que eram surdas. E com as aulas, o Noel pode conversar melhor com as crianças e atender a todos os pedidos. Muito fofo, não é? Parabéns, viu? E a última notícia do ano, mas não menos importante, é que um morador de rua encontrou 17 mil dólares. E olha só, sabe o que ele fez? E entregou a um banco de alimentos nos Estados Unidos. Kevin é morador de rua em Washington e há sete anos, ele vai até um banco de alimentos para receber comida. E no início desse mês, ao lado da refeição que recebe todos os dias, havia um pacote marrom. E aí Kevin abriu e era um saco de dinheiro com 17 mil dólares. A mesma hora, ele nem pensou, viu? Ligou para a polícia e entregou o valor. E por essa ação, o morador recebeu uma homenagem por sua honestidade e também cupons de presente da polícia. Então é isso, pessoal. Foi muito lindo ver tanta gente dedicando um pouquinho do seu tempo para transformar vidas, não é mesmo? O ano de 2018 foi maravilhoso. Mas seguimos otimistas que em 2019, novas ações irão surgir e iremos divulgar com todo carinho aqui no nosso programa Ressoar. Essa é a nossa função, é a nossa missão, despertar em você que está aí do outro lado o desejo de fazer o bem para si mesmo, para a natureza e para quem está aí do teu lado.